Fudei nessas Eu ainda sou o mesmo, só muda o tempo que eu não tenho mais Por que cê tá se iludindo com essa porra de horas iguais, eu ainda tenho que ir Um beck da vida, o vestido dela cai, se fumaça sobe pra cima Mas que faz abrir, por isso que a vibe é melhor Tenho dois copos na mão, dependendo da mistura ele muda a cor Números, números na minha conta e eu faço de conta que eu nem sei de cor Me faltava só luxo e dinheiro, dinheiro e luxo mas nunca me faltava amor As garrafas no fluxo eu desço, que eu sei que eu mereço pra brindar os irmão que se foi Ok, ok, ok Esqueci por olagem, acende esse de nuggy Gostavam tanto disso, tinha que ter ser tão funny Eu cu de Hennessy, deslizo num plug, depois que ela viu isso Com um tug, tug, cooks na minha blunt, com um rex na minha estante Talvez seja o mesmo, mas com mais dinheiro que antes Eu quero um dia de cada vez, sem pensar no amanhã Tá vendo coisas que ninguém fez, vendo o rei ter virado Ação tipo um si, gravando essa guia enquanto ela mameu no quarto Quer putaria com crime, ela sente, eu conto placo, placo, placo Poderam assim, ação tipo um si, gravando essa guia enquanto ela mameu no quarto Quer putaria com crime, ela sente, eu conto placo, 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 placo Amém.